Algumas semanas atrás, eu fui tentar fazer um vídeo com esse cara aqui ó, Pavone Corretor. Ô pessoal, tudo bem? E não deu certo, porque a gente começou a falar do hambúrguer. Acabamos do hambúrguer lá? Do Impressible Burger, Incredible Burger. Esqueci já o nome, um hambúrguer vegano. Ah, e foi bem legal esse papo, aí a gente teve que parar o assunto sobre o condomínio. Então assim, tá aqui o card, vai lá ver. Porque hoje, Pavone, vamos falar do condomínio do vizinho, que eu acho que é importante. Tem gente nova chegando no canal, tem gente que ainda tem muita dúvida sobre essa relação Wintermeer e Winter Garden. Também queria falar um pouco da minha visão e aí queria um pouco da tua opinião como especialista. Depois da vinheta, que rodou agora. Pavone, a gente tá num condomínio que literalmente está a 10 minutos da minha casa, mora o Wintermeer, e nós estamos em Winter Garden, na frente do Walmart, bem ali naquele miolinho, né? É, 5 minutinhos do Walmart, é isso mesmo. Ó, minha visão macro é assim, o Wintermeer, casas grandes, casas luxuosas, mas casas um pouco mais antigas pra um cara que tem uma doca de barco, pro cara que às vezes tem uma casa que tem um quesinho assim de interior. Aí eu vou jogar o Winter Garden e aí você corrija os dois. O Winter Garden, uma região mais nova, as casas um pouco mais eletizadas no sentido de condomínio luxuoso, de estrutura. Claro que você tem as townhomes, claro que você tem single families. Me ajuda, essa linha de visão está correta? Onde você... Então, mais ou menos, né? Porque lembra que o Windermere a gente sempre tem que dividir em duas partes. A gente tem a parte mais antiga, que é lá do centrinho de Windermere, as casas perto dos lagos, os condomínios de fundo pros lagos. Realmente vai ter mansões lá de 20 milhões, 6 milhões, 2 milhões, 3, assim, vai embora. Que são o Chen of Lake, que são nove lagos interligados, então é um produto. E nós temos casas mais antigas porque é uma cidade fundada em 1880 e bolinha. Depois a gente vem pra uma segunda fase de Windermere, que é mais ou menos ali na 535, do lado esquerdo da 535. Então, do lado direito a gente pode já ter uma parte que é mais nova, mas subindo pros lagos vai ficando mais antigo. E é bem o que você falou, casas grandes, casas antigas, terrenos maiores, casas mais caras. Da 535 pra esquerda, a gente vai ter alguns outros condomínios de luxo também, mas a gente vai começar a ter o mesmo estilo de construção que a gente tem aqui em Winter Garden. Tanto que aquela região, né, não toda região, mas dá pra desenhar isso no mapa, uma boa parte de Windermere na região onde você mora, essa parte mais nova, ela faz parte do projeto Horizon West, entendeu? É dentro da área territorial de Windermere, tem um pedacinho que é Orlando. Lembra uma casa que eu morava lá, eu vendi bastante, aquele condomínio Royal Estates? Então, lá é Orlando. O zip code é 32836. Olha só. É, então você escreve Orlando, não escreve Windermere. E aí você atravessando a rua já é Windermere. Mas tudo bem, todo distrito escolar, a mesma coisa. Então, começa com a mesma característica que a gente encontra em Winter Garden. Só que você imagina que o crescimento começou de lá pra cá. Então, lá a gente já tem os condomínios finalizados, já é maduro, né? Não vai expandir mais. O que a gente tem de área ali é pra construir 100, 200 casas no máximo e acabou. Quando isso acontecer? As escolas já estão prontas, o comércio que tem lá já tá lá, vai ter pouca expansão. Então, do jeito que é, vai ficar. O Winter Garden ainda tá em expansão. Então, a gente tem alguns condomínios de alto padrão aqui, mas aqui é mais misturado. Então, você pega o Summer Lake, por exemplo. Summer Lake você tem umas mansões de fundo pro lago, casa de 2 milhões, 3 milhões. Não é Lago Navegado, que é o Hancock. Mas na frente você já tem casa de 800, 900, casa de 600, townhome de 400. Tudo misturado no mesmo condomínio. Então, isso é uma característica do planejamento de um Winter Garden. De você misturar todo tipo de casa dentro dos condomínios. Isso acontece nesse condomínio que nós estamos também? Nesse condomínio também. A gente tem casas lindas de fundo pro lago. Casas de 1 milhão, 1 milhão e 200, já de revenda. Casas novas não tem mais. Mas a gente tem as casas maiores aqui de fundo pra preservação na faixa de 1 milhão. E vai descendo até o townhome de 400 mil dólares. Essa que nós estamos hoje, quanto custa? Essa na faixa de 800 mil, 780, 820 mil, 200 metros quadrados, 4 dormitórios, 3 banheiros. Vai ter no seu canal a menor? Nós vamos pegar a menor, que aí já é um bangalôzinho e vai ter o townhome também. Tá. Nós vamos ter lá também o townhome. Então assim, quando a gente fala dessa comparação de Windermere e Wintergarden, qualidade de escola, qualidade de segurança é muito equivalente. Você estar em Windermere ou estar em Wintergarden é como se você estivesse na mesma cidade, no meu entendimento, no meu uso normal. Ah, total. Eu acho que a gente pode falar que tem um... Vamos falar um ponto positivo de Windermere? Ah, o Windermere já tá pronto. O Wintergarden tá ficando pronto. Tá, bom, eu não quero ter que ver construção, então eu vou para o Windermere. Tá? Agora, não, eu não me incomodo com construção, até porque a construção aqui respeita o vizinho. Então você não vai ter grandes problemas. Ah, mas eu gosto de árvores mais altas. Né? Que nem, pô, tem alguns condomínios lá de 2006, 2007. Que, perto de onde você mora, olha lá, que as árvores são grandonas. Acho que a tua casa deve ser 2006, 2007, se eu não me engano. E, assim, o condomínio já maduro, condomínio bonito, meio orgânico. O vizinho já tá lá há 10 anos. Então você tem mais ou menos isso aqui, você vai pegar algumas coisas mais novas. Mas tem casa, pô, tem o Waterly aqui do lado também, que é lindo o condomínio. Tem um aqui embaixo que é o Avalon Cove. Só que ele tem 20 e poucos lotes, só a casa de 1 milhão e meio. Só que casão, coisa mais linda. E é gostoso demais aqui, né? Eu acho bem legal, cara, essa brincadeira de você ter um condomínio com várias frentes, assim. A casa de 2 milhões com fundo pro lago. E você tem a casa de 400 mil. E, assim, todo mundo divide a mesma clubhouse, que é a clubhouse que eu tô mostrando pra vocês aí nas imagens. Então, bem legal, ó. Então, segue lá o... E condomínio aberto, né? É. Condomínio aberto. Eu recebo muita consulta do pessoal falando, sabe, mas eu quero um condomínio fechado, né? Brasil, a gente tá acostumado, preocupado com segurança. Aqui, condomínio fechado é altíssimo padrão. Casas bem caras. E, assim, e o condomínio é bem caro. Então, normalmente, porque tem um clube dentro e tal, mas a maioria é aberto. E a gente tem a mesma tranquilidade que... Eu tava olhando, hoje eu tenho aquele aplicativo Neighbor. Aham, tinha pensado nele. É, o pessoal falando, perdi a tartaruga, perdi o cachorro, né? Ó, largaram a bicicleta na frente da minha casa. Essas são as coisas que acontecem aqui. É, os perrengues chiques. É. Às vezes acontece alguém abrir o carro, você deixa o carro aberto lá, o cara vai lá e pega o teu notebook que tá dentro do carro, mas também não deixa o carro aberto nem com o notebook dentro, né? Uma nova mania que tá acontecendo é a molecada, às três da manhã, batendo na porta, sendo correndo. Só que a molecada é meio burra, né? Porque todo mundo tem câmera, aí no dia seguinte aparece toda a cara do molecada, assim, batendo e a polícia identifica, vai lá e dá a multa pro moleque e fala, não faz isso de novo e o cara se ferra, bué da vida. É, mas acontece. Essa é uma diferença também daqui de Orlando pro Brasil, sem entrar naquele mesmo discurso de segurança, qualidade de vida e tal, mas a polícia funciona aqui. Isso é um negócio que é impressionante. Todos os casos que passaram perto de mim foram solucionados e alguém foi preso, cara. É impressionante. Os caras trabalham. Muito legal. Então, ó, espero que você tenha gostado desse papo. Segue o Pavone no YouTube, porque ele tá com essa série aqui mostrando essas casas, mostrando esse condomínio. Tem uma outra série também que a gente passou lá em... Mineola. Mineola. Também que é bem interessante. É uma área em expansão também, mais barato que o Intergarden. A gente vai voltar lá, né? Porque tem mais casa ainda, né? Ainda temos mais um condomínio pra gravar lá, isso mesmo. Então, ó, se inscreve aqui no 78, inscreve lá no Pavone. Obrigado, Pavone, mais uma vez. Fechado. Um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau.